França, França, DJ Guarde bem o meu nome Can I touch it? Você está curtindo A servo, vou de ex Nunca Cristal Laze Nunca Cristal Laze Cristal Laze Está curtindo Vai e vai Vai mulher, vão me atacar Porcarete, compadre Para todos os dragões Estou aqui E sai de perto de mim Jair J.B. é o comando do pedaço Uh, tá legal M justa Laze Você tem que enfrentar Você tem que enfrentar Você já não te amava Já se arrependeu Oba, oba A Sala da paredeu Você tem que enfrentar E agora isso A Sala da Bucada A Sala da Bucada E agora isso O Sala da Bucada A Sala da Bucada O que é 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 Mas a Cristal Laze toca, só pensando em você Cristal Laze eu chamo, pra puxar é o nosso bonde Cristal Laze eu chamo, pra puxar é o nosso bonde Esse bonde é sinistro, humildade é todo estande Mão na cadeira, mão na cadeira, mão na cadeira Palma na cintura, não é só que zoeira É o som da Cristal Laze, é o som da Cristal Laze É o som da Cristal Laze, é o som da Cristal Laze Em pequeno e paquete do profundo Geral! Geral! Demorou! Vamos lá Cristal Laze! Tchau! 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 Tchau!